Sim, a Bienal do Livro 2021 já está confirmada aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, do dia 3 de dezembro, sexta-feira, até o dia 12 de dezembro, domingo. Esse dia vai ter a Bienal, só que assim, a gente ainda está no período de pandemia. Então, nesse período, a gente vai ter que se adaptar a algumas mudanças que teve na Bienal para que esse evento possa ser realizado aqui no Rio de Janeiro. Foi um pouquinho chato? Foi, mas assim, eu acho que a gente já está tentando se adaptar desde 2020, né? Desde 2020, a gente está aí usando máscara, distanciamento social, entre outras coisas. Então, a gente já sabia que isso ia acontecer. Então, antes de começar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, porque vai ter vídeo aí também sobre a Bienal, mostrando o espaço. Então, já se inscreve no canal para você não perder esse tipo de vídeo. Também me siga lá nas redes sociais, porque lá a gente consegue um contato maior, a gente consegue se comunicar muito mais rápido do que aqui pelo YouTube. E deixa um like e um comentário nesse vídeo para eu entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, beleza? Então, vamos lá para as mudanças da Bienal, que, assim, foram algumas. E uma, a primeira, eu acho que de todas, assim, que teve um impacto muito grande para as pessoas, foi em relação ao horário. Agora, a Bienal, a Bienal geralmente era assim, né? Você comprava o ingresso e você ficava lá o dia inteiro. Às vezes, você chegava de manhã e só saía lá de noite. Então, agora vai ser dividido em dois turnos. E esses dois turnos, eu não gostei muito. Eu não gostei, né? Mas a gente tem que se adaptar. Porque o primeiro turno, o turno da manhã, eu acredito que vai ser o mais movimentado. O turno da noite vai ter atrações também, vai ter palestra, vai ter tudo. Só que eu acho que vai ser menos fluxo, entendeu? Eu acho, eu acredito que deva ser assim. Sabe por quê? No primeiro horário, a gente vai estar disputando com escolas, porque as escolas caravana, ela não vai na parte da noite, ela vai na parte da manhã. Então, eu acredito que vai ter escolas, vai ter caravana, vai ter várias coisas. E outra coisa também, eu, particularmente, compro o ingresso da Bienal, porque eu moro longe da Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. Então, eu faço o quê? Eu compro o ingresso, chego lá cedo, e aí eu fico ali escolhendo o livro, paro pra comer alguma coisa, e aí eu volto lá por volta das 7 horas, 7, 8 horas da noite, porque é pra facilitar a condução pra minha casa, entendeu? Se eu sair no último horário, não vai dar pra chegar em casa tranquilamente. E aí, o que acontece? Eu separei aqui, ó, pra vocês um exemplo. No dia 3, no dia 3 vai ter dois horários. Do dia, vai ser de 9 às 15 e 30. Então, o que acontece? De 9 horas da manhã até as 3 e meia da tarde é o horário que você vai poder ficar na Bienal. Sendo que o próximo horário, o segundo turno, né, é de 15 e 30, de 3 e meia até as 22 horas, até 10 da noite. Então, pra mim, não seria vantagem comprar esse último ingresso. Por quê? Ou eu saio de lá 10 horas da noite e consigo aproveitar tudo, né, boa parte do evento, ou eu saio de lá, o quê? Umas 7, 8 horas. Então, eu prefiro chegar de manhã e sair 3 e meia, porque assim ainda tem condução pra minha casa e é super tranquilo. Então, o que acontece? Eu acho que as pessoas vão pensar do mesmo jeito e vão acabar indo na parte da manhã. Sendo que antes, no começo ali, né, na entrada, vai ter, você vai ter que levar a sua carteirinha de vacinação, tudo certinho. Então, é bom sempre chegar uma hora antes. É bom não. Tem que chegar uma hora antes, porque até no site tá falando. Chegue uma hora antes pra poder fazer esse processo todo. E outras coisas também que pode acontecer no evento, que eu já vou comentar aqui com vocês, entendeu? E uma dica é, a gente vai ter que se programar agora melhor, porque, geralmente, quando a Bienal era o dia inteiro, eu fazia assim, eu chegava de manhã, via os livros, comprava algumas coisas, ia de estande a estande. Aí, depois, de tarde, eu via se tinha alguma tarde de autógrafo com algum autor, ou alguma palestra com alguém. E, de noite, geralmente, você parava, assim, pra comer alguma coisa. Então, como não vai ter tempo pra fazer isso tudo, então já analisa aí pra ver o que você vai fazer, quais são os estandes que você vai querer ir, aonde quer tirar foto, enfim. Tem que planejar isso tudo o mais rápido possível, pra não perder nada. Lembrando que os ingressos da Bienal tá custando R$40,00 a inteira e R$20,00 a meia. E outra coisa, eu não sei se vocês repararam, que eu falei que o horário da manhã vai ser de 9 da manhã até as 3h30 da tarde. E o segundo turno começa das 3h30 até as 22h. Então, há um espaço aí, tipo, muito colado, né? De 3h30 até o segundo turno entrar às 3h30. Então, eu acredito que eles vão fechar por bloco. Quando der umas 3h, eles vão fechar o bloco principal. Eu acho que a entrada, né? Que na Bienal são vários blocos. Então, eles vão fechar aquele primeiro bloco ali. Só vai retirar todo mundo. E aí, pro público de 3h30, já tá tudo livre, né? Porque não pode ter ninguém da manhã na parte da tarde. Então, eu acredito que esse esvaziamento vai acontecer umas 3h. Não vai acontecer 3h30 certinho, não. Entendeu? Então, isso já fica ligado nisso tudo aí, pra poder... Porque eu também não sei qual a hora que eles vão esvaziar lá. Se eu for no primeiro dia, eu gravo tudo pra vocês e conto como foi a minha experiência. E aí, no site oficial, vou deixar o link aqui na descrição. Eu só tô gravando esse vídeo pra informar pra vocês algumas coisas que eu li no site. Então, todas essas informações vai estar no site. E leia. Leia antes de ir, porque principalmente agora, a gente vai ter que se adaptar aí. Então, se você esquecer alguma coisa, talvez você vai ficar pra trás. Igual aqui, ó. Primeira informações. Qualquer pessoa acima de 12 anos tem que levar o comprovante de vacinação. Então, o comprovante de vacinação, pra gente, vai ser como uma identidade. A gente vai ter que levar pra qualquer lugar. Bom, eu tava lendo aqui, ó. Uma coisa bem interessante. Caso haja obrigação de redução de público por questão relacionada à pandemia ou caso similar, a organização do evento poderá rever a capacidade do local. O visitante poderá ser solicitado a aguardar a diminuição de público no espaço para ter acesso ao evento. Então, eu acredito, quando eu li isso daqui, o que eu analisei? Que tem uns stands que tem muito mais fluxo do que os outros. Isso é claro, né? De vez em quando tem um autor ou um stand mesmo, ou tipo uma livraria muito famosa, ou um local de tirar foto muito bonito. Então, aquele local ali, aquele stand, acaba lotando. Ou aquele pavilhão mesmo, né? Acaba lotando e os outros pavilhões ficam vazios. Então, o que que acontece? Eu entendi aqui que, se acontecer isso, vamos dizer, em um pavilhão, tá acontecendo uma coisa muito interessante e todo mundo foi pra lá. Então, eles podem fechar esse pavilhão até que as pessoas saiam dali pra que não se aglomere. Então, isso pode acontecer. Se tiver muita gente reunida em um local só, eles podem fechar aquele espaço até que todo mundo saia. Ou até mesmo, eu acredito que vai acontecer muito isso, que as editoras vai ter uma... Não vai ser aberto, assim. Acho que vai ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Se tiver muita gente dentro daquele stand ali, eles vão esperar reduzir um pouco o número de pessoas ali dentro pra outras pessoas poderem entrar. Isso aconteceu também com o shopping. O shopping de todo o Rio de Janeiro, de vez em quando era uma loja pequena, então tinha uma capacidade ali limite pra você entrar. Tipo, ah, limite de 10 pessoas. Então, o restante ficava aguardando do lado de fora quando saísse alguém, entrava. Então, eu acredito que isso vai funcionar não só na Bienal, nos pavilhões, né? Mas também nos stands. Relembrando aqui algumas informações básicas, que tá tudo no site. Meia entrada... Tá até bem mais explicado lá. Eu só vou aqui ler rapidinho. Meia entrada pra estudante, idosos, portadores de necessidades especiais, jovens de 15 a 29 anos que possuem ID jovem, né? E menores de 21. A gratuidade vai ser para crianças com até um metro de altura, autores, professores, profissionais do livro, bibliotecários e guia de turismo. Eu vi aqui, da última vez, eu sou guia de turismo, então eu consegui entrar. Só que eu vi também no site que agora guia de turismo tem que levar alguma caravana, tem que levar, tem que acompanhar algum grupo. Então, eu não sei como que funciona agora. No ano passado eu fui sem grupo e consegui entrar. E esse ano, pelo que eu entendi no site, tá dizendo que só com grupo escolar ou algum grupo. E eu vou dizer, gente, no site da Bienal tá tudo muito explicado, todo mundo que vai participar. Eu vou até citar algumas pessoas aqui que vai estar na Bienal, ó. O ator Antônio Fagundes vai estar na Bienal. O youtuber Christian Figueiredo também vai estar na Bienal. A escritora Clara Savelli, que ela tem até o livro dela que tá aqui, que eu tenho que até ler. A apresentadora Priscila Alcântara, Thalita Rebouça também vai estar na Bienal. Victor de Castro também vai estar na Bienal. Entre outros, né? Outros participantes também. Lá no site da Bienal tem toda a lista. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. E já me segue lá nas redes sociais, porque lá a gente consegue trocar uma ideia melhor. E qualquer novidade sobre o Bienal, eu vou comentando lá nas redes sociais com vocês. Qualquer coisa, eu venho aqui e trago um vídeo pro pessoal aqui do YouTube. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.